A seleção nacional de hóquei em patins iniciou esta segunda-feira a preparação para o campeonato africano da modalidade, a ter lugar em Luanda, Angola, de 15 a 17 de março próximo. Nesta prova, apuram-se duas equipas que vão representar o continente no Mundial de Barcelona na Espanha. Legenda Adriana Zanotto